Olá, aqui é o professor Piscini. Hoje eu estou aqui para falar para você que a concentração é a porta da memorização. Nós estamos fazendo uma série de vídeos a respeito do método 5. Eu já expliquei para você nos vídeos anteriores como ter uma mente organizada, a importância disso, a importância de ter um ritmo de estudos, um ritmo na sua vida. E hoje eu quero falar da importância da sua concentração. Como ter uma concentração, uma atenção que ajude você a memorizar e a ter bons resultados na sua vida. Só para deixar muito claro, por que a concentração, que eu estou falando agora para você, a atenção, ela é o terceiro passo do método 5. Veja bem, uma vez que você tem uma mente organizada, você sabe o que você quer. Uma vez que você estabelece um ritmo, com uma rotina organizada, você tem os seus horários, os momentos para você estudar ou para fazer aquela atividade que você deseja ter sucesso. Então, quando você tem isso organizado e estabelece o ritmo, você passa a se concentrar. Nós vamos chegar aqui no que eu chamo de tríade da inteligência. Por quê? Porque vai ser fechado entre concentração, memorização e inteligência. Os dois pilares que nós formamos com a mente organizada e o ritmo vão sustentar essa inteligência para que você consiga o resultado que você deseja. E por que eu estou falando isso para você? Que a concentração é a porta da memorização. Porque você não consegue se memorizar alguma coisa se você não estiver atento. Aquilo que você não está atento, o seu cérebro vai identificar como não merece ser memorizado. Se não merece ser memorizado, você não vai lembrar. E aí você vai falar o seguinte, peraí professor, mas tem alguma coisa muito errada aí? Porque quando eu estou lendo, eu estou tentando ter atenção ali, eu estou tentando ter concentração. Tem alguma coisa errada e mesmo assim eu não memorizo. Calma, porque no próximo vídeo, que é o vídeo de memorização, eu vou falar de um elemento para ajudar na memorização. Entenda que nós estamos construindo aqui a base para uma aprendizagem inteligente. A base para uma aprendizagem que traga para você os resultados que você deseja. E tudo começa com uma boa atenção. Quando você estuda sem atenção, isso prejudica a sua memorização, prejudicando o seu resultado lá na sua prova, no seu concurso, na sua faculdade, seja o que for que você está fazendo. Entenda que quando eu falo em concentração, não é alguma coisa que nasce com você. Nossa, eu nasci 100% concentrado na vida, está tudo pronto. Não é assim. Concentração, presta muito bem atenção no que eu estou falando para você agora. Esteja atento. Concentração é treino. Concentração é como se fosse um músculo que você desenvolve. Não o músculo em si, são várias áreas do seu cérebro envolvidas. Mas a concentração é como se fosse isso. À medida que você treina a sua atenção, a sua concentração, você consegue melhorá-la. Lógico, tem vários tipos de atenção. Nós temos a atenção seletiva, que é quando está com muito barulho, você mantém a atenção em um determinado ponto. Nós temos a atenção sustentada, que é aquela que você mantém a atenção por um longo período de tempo. Mas tudo isso tem a ver com o quanto você treina a sua atenção. Quando você pega um material para estudar e você olha para aquele material e aí você, não estou atento e desiste, o que você está jogando para o seu cérebro é o seguinte, aquilo não merece ser, não merece ter atenção. E você automaticamente para de criar ali um sistema de fortalecimento da sua atenção. Talvez você perceba, se já não percebeu até agora nesse vídeo, nesse terceiro vídeo, que quando nós falamos em estudo, quando nós falamos em aprendizado individual, com você mesmo, sem ser na escola, na aula, que também tem um pouco a ver, mas principalmente quando eu falo aqui, é o estudo que você faz sozinho. Só você, o seu livro, a sua aula, seja o que for. Tudo isso tem a ver com autorregulação. Com você aprender a se regular. E regular a sua atenção também é um aspecto importante. Lembra no último vídeo que eu falei de ter uma rotina ajustada ou desajustada? De você ter uma boa rotina que ajude você, um ritmo, que ajude você, um ritmo ajustado, que leve você ao seu resultado? O mesmo vale para a sua atenção. Então você tem que passar a forçar a sua atenção para que você melhore. Aqui no canal, eu tenho vários vídeos que eu falo sobre concentração, técnicas de concentração. E uma técnica, eu vou até falar aqui, uma das técnicas que eu falo muito, é você forçar a sua atenção um pouco mais. Então quando você pega um livro que talvez você considere muito difícil, uma obra que você está lendo para a sua faculdade, para o seu estudo, seja o que for, não desista quando você não está conseguindo compreender. Porque ali tem vários elementos que podem estar atrapalhando você, mas você tem que manter a firmeza. Então você vai falar o seguinte, mas peraí professor, não dá para ficar atento, porque olha, eu tenho preocupação, é a minha rotina, principalmente se você é adulto, já tem o seu dia a dia. Ah, mas eu tenho as minhas preocupações. Mas é justamente por isso que a atenção é o terceiro passo do método 5. Imagine o seguinte, você já tem uma mente organizada, se você seguiu todos os passos, ou seja, você sabe o que quer. Você fala, não, eu tenho que passar nessa prova, eu tenho que terminar essa faculdade, eu tenho que fazer isso aqui. Você tem o interno seu, o interno, por isso que eu falo de mente organizada, já está resolvido. Isso diminui um pouco o seu estresse e a sua ansiedade. Quando você estabelece um ritmo com uma rotina organizada, horário que eu vou estudar esse, horário que eu vou fazer isso, você já tem uma rotina organizada, isso diminui um pouco mais ainda o seu estresse, isso alivia mais a sua mente e facilita o processo de concentração. Por isso que a concentração é o terceiro passo. Não é por acaso, você vai completando passo a passo. Ah, professor, mas você pode falar o seguinte, professor, mas não é assim. Se eu organizo a minha rotina, tem contratempos. Eu entendo que existam os contratempos, e é justamente o que eu falei no vídeo anterior. Quando você organiza uma rotina, não é algo engessado pronto, é você aprender a se adaptar aos contratempos que vão surgir. E quando você aprende a se adaptar com o ritmo, você passa a ter uma mente mais tranquila para se concentrar. E aí você fortalece. É sempre um passo que vai dando para você mais habilidades para facilitarem o seu aprendizado. Não adianta só você organizar a rotina e ter uma mente organizada. Não, você precisa agora fortalecer a sua concentração, forçando ela. Então quando você começa a estudar, você tem que forçar a se estudar. Aí vem a questão da disciplina, também está ligada à mente organizada, ao hábito de estudos, tudo isso que você vai fortalecendo, a sua motivação, tudo aquilo que mantém você estudando para que você fortaleça cada vez mais. À medida que você faz isso, você vai deixando a sua concentração cada vez melhor, cada vez melhor, com o tempo. Lembra do que, e eu sempre estou falando, se você já assistiu algum vídeo meu, alguma live, eu sempre estou falando que use o tempo ao seu favor. Quando você desiste diante das dificuldades dos estudos, quando você desiste, porque eu não estou conseguindo atenção, o que você está fazendo? Você está perdendo tempo, aquele tempo que você poderia ganhar, treinando a sua concentração, fazendo você aprender melhor, fazendo com que no futuro você tenha mais resultados, faz com que você pare, faz com que você acabe perdendo o que você estava ganhando. Entenda, e mais uma vez, são várias coisas que eu tenho falado, mas nada se estabiliza na sua vida. Ou você está ganhando, ou você está perdendo. Ou você ganha, ou você perde. Ou você melhora a sua atenção, ou você piora a sua atenção, com hábitos ruins. E o que eu quero que você faça é o oposto disso. Você construa bons hábitos de estudo, fortalecendo a sua atenção. Um treino bem básico e simples que eu vou passar para você. Quando você começar a estudar, viu que a sua atenção está muito dispersa, força. Nem que você levante um pouquinho. Fala, não, vou levantar um pouquinho, tomar uma água, peraí. Voltou para o estudo e força a atenção ali. Mais cinco minutos, coloca um timer. Mais cinco minutos, mais dez minutos. Por quê? Porque isso você vai estar mandando uma mensagem para o seu cérebro de estar atento. E esse treino de atenção, esse treino de concentração, vai melhorar gradativamente. O que vai ajudar você na sua memorização. Porque esse é o grande tema desse vídeo. A concentração é a porta da memorização. Quando você aprende a se concentrar, a memorização fica muito mais fácil. É o que eu vou falar para você no próximo vídeo. O que você vai fazer agora? Você vai deixar primeiro aqui um comentário falando, professor, minha concentração é assim, eu tenho dificuldade com isso. Coloca aqui, como que é a sua concentração hoje em dia. O que você achou disso que eu falei, de treinar a concentração, já coloca aqui embaixo. Aqui embaixo tem um link para você conhecer o método cinco. Para você conhecer mais a respeito, tem os outros vídeos. Se você chegou agora nesse vídeo, já assiste os outros vídeos, antes de ir para o próximo de memorização, que eu vou passar para você. Aqui também tem o método cinco para você conhecer, que é o meu programa, método cinco, para ajudar você a ter bons resultados aí nos seus estudos. Clique aqui embaixo no link. Já compartilhe com aquele seu amigo que tem problema de concentração, que fica perdido, que não sabe se concentrar. Já manda para ele, para o seu amigo, para a sua amiga. Clique aqui em compartilhar, e já vai para o próximo vídeo. É isso, nos vemos no próximo vídeo, que eu vou falar sobre memorização. Um grande abraço, e até mais.